Um monte de gente me ouve falar uma palavra específica que até nomeia uma das playlists aqui do canal, que eu tenho até tatuado em mim, na verdade. Mas reparem que eu nunca defini essa palavra pra vocês. E tá passando na hora de eu definir, até porque, como sempre, é uma dessas palavras que pode significar coisas diferentes pra pessoas diferentes. Então, bora lá, que hoje a gente vai de P de Praxis. Praxis é um daqueles conceitos que já foi usado por um monte de autores e com significados diferentes. Então, não é à toa que chega na gente com significados diferentes também. O Aristóteles, por exemplo, ele falava de Praxis e ele relacionava isso com o significado de uma sabedoria prática. Não era prática, era sabedoria prática. Mas olha só, a palavra prática parece praxis, né? No inglês, então, practice praxis. É muito parecido. E aí, por conta disso, muita gente usa como se fossem equivalentes. Como se praxis fosse sinônimo de prática. Mesmo no marxismo, eu já vi pessoas usarem assim, praxis como prática, se contrapondo à teoria. Eu já vi, assim, direto de autores e também em traduções. Só que não é bem assim. E como praxis é um conceito importante pra guiar a atuação da esquerda e até pra entender umas conversas minhas por aí, então, entender melhor, é bom a gente deixar mais explicado, sim. Praxis, na verdade, no entendimento marxista, não é prática. Aliás, não é só prática. O jeito mais simples de colocar é o jeito que o Paulo Freire colocava como unidade dialética entre teoria e prática. Ou seja, praxis é uma atuação que é informada pela teoria e impacta a realidade de forma a informar a teoria também. E assim, a praxis é uma atuação que confronta contradições, que resolve contradições. A gente age, a gente reflete, a gente reflete sobre a nossa ação, a gente pega essa reflexão e aí usa pra orientar a nossa ação de novo. Praxis é muito importante na esquerda marxista pra garantir que a nossa prática e a nossa teoria não sejam desconectadas uma da outra e também pra garantir que nessa conexão a gente mantenha aí uma orientação revolucionária ao ponto de não ficar só se declarando revolucionário, né? A nossa ação, ela tem que transformar a realidade. Geralmente, quem fica só na teoria pode até gerar reflexões e pode gerar mais teoria importante, importante realmente. Especialmente se essa pessoa for muito cuidadosa na sua análise da teoria. É a sua análise dos outros autores também e assim por diante. Mas como a gente tá falando de marxismo, eu tenho certeza que essa teoria é incompleta sem a prática. Na tese 11 sobre Feuerbach, Marx tá justamente falando que é preciso fazer mais do que interpretar o mundo, mas também transformá-lo. E que, aliás, o objetivo tem que ser transformá-lo. Então, teoria sem prática, essa teoria fica ultrapassada rapidamente, ela fica desconectada da realidade, ela gera leituras com, talvez, muito potencial de erro mesmo e gera problemas mais graves ainda. É do academicismo, de quem se acha muito especial e muito intelectual e não pode descer da torre de mármore, e aí não reconhece outros saberes, nem comunica bem seu próprio saber. Ou o problema do vanguardismo, quando um grupo dirigente, que aí seria detentor das formulações teóricas, esse grupo dirigente decide tudo e a base que se vire pra se adequar. Mesmo que não funcione também na realidade dessa base. E aí o vanguardismo também, ele gera um grupo rígido, que aí nunca vê a organicidade e a liderança vindo da base também. E aí fica só na hierarquia e é bem confortável, né, a hierarquia pra essas pessoas. Então, baseado nisso, a teoria sozinha pode ser problemática, né, mas a prática sozinha também. O Gramsci, sempre o Gramsci, eu tô sempre mencionando o Gramsci aqui, ele analisava que as pessoas, incluindo a classe trabalhadora, elas possuem consciência que é informada teoricamente pelas ideias e também uma consciência mais informada pela prática. É uma consciência mais informada pela realidade imediata da pessoa. Se a consciência prática e a consciência teórica não estão unificadas, ou seja, elas não estão num processo de praxis, a tendência é que essas consciências entrem em contradição. E aí assim fica muito, muito difícil organizar a classe trabalhadora pra poder derrubar o capitalismo, né, esse objetivo. E aí a tendência é a gente se manter sob a dominação do capitalismo. Isso significa, por exemplo, que se a gente não formular a teoria revolucionária que dialogue com a prática dos trabalhadores, tanto a teoria pode ficar inútil, quanto os trabalhadores podem ir pra um rumo que legitima o capitalismo em vez de confrontá-lo. Pois eles podem acabar sujeitos à ideologia das elites, acreditando, por exemplo, que basta trabalhar muito, que aí eles vão vencer na vida. E assim eles acabam perdendo consciência de classe. Pode acontecer dos trabalhadores organizados ficarem só no economicismo, só nas demandas imediatas por salários e benefícios, e aí não enxergarem a necessidade de romper com o sistema de vez. Então, sem praxis, a prática fica míope, e isso é algo pra gente levar em conta, pra, por exemplo, não enaltecer tudo que parece de massas e popular só por ser de massas e popular. Olha assim pro punitivismo popular, por exemplo. É preciso olhar e organizar, isso sim, e aí a teoria é muito importante, mas tem que ser a teoria na praxis, que dialoga, que tá na realidade concreta dessas pessoas, e também é formulada pelos trabalhadores, bem naquele sentido do intelectual orgânico que o Gramsci falava que era tão, tão, tão necessário. Então, aí se uniria essas consciências e a consciência de classe viria a partir disso. Deu pra entender? Por isso que o Paulo Freire era tão focado em praxis, porque o que ele chamava de conscientização no processo da pedagogia crítica que ele defendia, essa conscientização dependia de uma leitura de mundo fincada na realidade, fincada na realidade, mas não mascarada pela ideologia elitista que atua na realidade mantendo as pessoas oprimidas. Então é isso aí, confiram os vídeos que a gente já colocou no glossário sobre democracia e utopia, e logo, logo, logo eu volto com mais, especialmente com o que foi super pedido por aí também. É isso aí, pessoal, até mais.